Se apresentou à polícia civil, acompanhado do advogado, o motorista que atropelou o Marcelo do Carmo Silva, de 38 anos. Relembrando esse caso aqui, foi noticiado amplamente aqui na semana passada, aqui nos telejornais da TV Leste, né? O acidente que resultou na morte do pedestre aconteceu na BR-116, em Caratinga. E o Miguel Brás está chegando aqui. Ô Miguel, você vai atualizar, por favor, informações desse caso de atropelamento com resultado morte, né, ô Miguel? Foi um acidente terrível, a gente, a imagem mostra lá, né, o pedestre sendo arremessado. O que você sabe de momento aqui, ô Miguel? Bom dia pra você, meu amigo. Pois bem, Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral, a ótima terça-feira pra todos nós. Pois bem, acerca deste caso, a polícia civil de Caratinga, ontem informou que o motorista que causou o acidente na cidade de Caratinga, se apresentou à polícia. Pois bem, este acidente, como noticiado, ocorreu no dia 9 deste mês, apenas três dias depois, no dia 12, que o motorista foi identificado. Este acidente foi na BR-116, próxima à rodoviária de Caratinga. A polícia civil informou que as investigações começaram após o registro do acidente, né, que foi atendido aí pela Polícia Rodoviária Federal de primeira mão. Depois, outras equipes atenderam esta ocorrência. A polícia também informou que o carro, o carro envolvido no acidente já está apreendido, agora será analisado para dar prosseguimento às investigações. E o motorista apresentou à polícia ontem à tarde na delegacia civil de Caratinga. Portanto, a polícia civil ainda informou que agora as investigações vão continuar e outros detalhes, detalhes mais completos, só serão repassados após a conclusão do inquérito. Em princípio, são essas as informações que a polícia civil repassou ontem à tarde à imprensa. Só relembrando que o Marcelo Silva, de 38 anos, foi atropelado na BR-116, próximo ao terminal rodoviário de Caratinga, no dia 9. Três dias depois, o motorista apontado como causador do acidente foi identificado e ontem, acompanhado do advogado dele, apresentou-se à polícia civil. O advogado é útil nessas horas porque ele dá orientação boa, né? Vamos lá na delegacia para você responder lá as perguntas do delegado, se identificar, explicar os motivos, o que aconteceu, quais circunstâncias, estado do carro e junto a gente vai tocar isso aí. Bom, esse é o bom advogado, né? Esse é o bom advogado e aos familiares fica, de certo modo, né, Miguel? Uma resposta também, né, porque até então não se sabia nada a respeito do condutor envolvido no acidente, apenas a identificação dele. Mas agora a família fica um pouco mais confortada, não traz de volta o ente querido, naturalmente, mas pelo menos tem uma explicação, né? Porque ninguém pode arrancar a vida do outro, tirar uma pessoa dessa órbita e não responder por isso, né? Agora é com a justiça, né? Depois do inquérito, manda para a justiça e vamos acompanhar de perto esse caso, que marcou toda a região aí, né? Essa perigosa 116. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado, viu?